atual do grupo do youtube segundo dia aqui com filtro ver na minha caixa e aí a água já está bastante limpa aí só com dois dias para fazer o fundo de lápis as menores aqui também da favela que aí eu não conseguia ver dois dias aí o fã na água com filtro ver é o mesmo qualidade da água na questão da turbidez é outra é aí que a água realmente tá bastante limpa mas eu espero que mais alguns dias a água fique totalmente limpa para eu ver as filápias aí mais de facilidade mas se bem que já dá para ver bastante aí eu não conseguia ver nada aí tá vendo o André entrando, um abraço